Música Sai trabalhando bola pra equipe do Andradina com o Vagalume Vagalume faz o passe, quem recebe ali o Sassá O lançamento pro Juninho, a batida pro gol Gol! Olha que entrou o Sassá, eu já sabia, porque eu já vi jogar o trabalho que ele deu aqui No jogo diante do América O Andradina com o Sassá, Sassá é bom jogador, movimenta muito bem o ataque da equipe andradinense Né Oscar? Procurou a jogada na esquerda, vem Sassá Cruzamento, acabou perdendo boa chance Sassá inferniza né, a zaga da equipe do América Futebol Clube Ele cai na direita, cai na esquerda E é um bom jogador da equipe do Andradina, movimenta-se bem Chegando o time do Andradina, Sassá bateu, a bola passou à frente do goleiro A expulsão do Bruno, né, mesmo vencendo por 1x0, não era tão superior assim Só que o Aé se expõe muito sua defesa, né, o Aélau Sassá Olha aí, a equipe do Andradina acabou batendo de bico o goleiro A fim da limpar pra clarear, Cadu foi muito bem Olha a bola sobrando ainda com o Andradina, Sassá Levando pelo setor de meio campo Favorecendo a equipe do Andradina, Sassá Chegou a zaga O... Vagalume Conduz bem a bola O atacante Sassá Na marcação dele, Ginha Carlos Ainda Sassá Caminhando para a equipe do Andradina E o árbitro marcou a falta Falta, falta Andradina que já vai ser movimentado pelo Negueba Já cobrou ali com o Sassá Sassá fez a finta Foi pra cima ali O Cavacek Música Parecia o fim Só parecia Aos 45 No limite do tempo Novo contra-ataque Dessa vez O Thiago acertou o chute O gol da classificação do Tupinambás Uma festa inesquecível E Matheus Entra Anderson e Otávio Só aos 38 Thiago Moraes De 20 anos Chacoalhou a rede Chacoalhou a rede Chacoalhou a rede Yeah, I don't know I don't know Listen I said I was born ready I said I was born ready O que é o melhor do Carmo de Marques? Quem é o melhor do campo, Rinaldo? O 15, 10, 10, 15, 9, 9 O Anil de Gavre no centro Se arrumou para o batalho Ingressou na grandeidade Carregal por Checo Esquetou Pegou o goleiro Largou o vigo Zagueiro Cabeça na mão O Magno Evita que a bola Segue a pena Liga de fundo Dá um bico na bola Suspende Bola buscando batalha Vem o zagueiro Muito mais alto Que ele Mesmo assim Fica o Sassá Com o rebote Domina a bola Buscou no meio Claudevan Vem dominando Careca Vai para a esquerda Domina a bola Equipe do Galo Levantamento de bola Para o Fleck Cabeça na bola É Potiguar Leva na esquerda Camisa número 19 Sassá É a primeira bola dele Ainda Sassá Driblou o jogador Da equipe do Na bola O Dorival Júnior Pegou bem Para a equipe Dom Andradina Bola sobrando Com a equipe Dom Andradina É ele e Sassá Camisa número 9 Tentando levar A zaga Da equipe Dom Andradina 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 I said I was born ready Your team living good Yeah, I didn't know I stayed steady Born ready I said I was born, I was born ready I said I was born, I was born ready I said I was born, I was born ready Don't test me, don't test me Born ready, was born ready I'm war ready Load the clip and I killed them already Y'all don't fuck with you dum-dums You run from where I come from Stack the money in lump sums All this shit's a conundrum I've been plotting out, I've been hiding out on that low It's a marathon, not a sprint, bitch, I go slow I've been stacking up, I've been racking up, I need more Accumulate the ingredients and get dough Told them once, I told them twice, don't make me say a third time You heard my ass the first time, cigar the third time So damn sick of feeding hoes, running like a bleeding nose Came out from the dirt, man, it's beautiful Bate na bola, procura a jogada O Andradina Ao Sassá Na marcação dele, o Votri Ainda Sassá Prendeu bola Vê pela esquerda, o camisa número 11 O Maurício Sobrando a bola com o Sassá Juninho Tentando levar Sassá Tentando levar Sassá Prendeu bola Jouneuf I said I was born ready Young team living good Yeah, I didn't know I've been ready Born ready Yeah I said I was born ready Young team living good Yeah, I didn't know I stay steady Born ready Skitch, skitch I said I was born, I was born ready I said I was born, I was born ready Yeah I said I was born, I was born ready Yeah Listen, tell me how it's gonna be Música Música Música